Tanto de meu estado me acho incerto Que em vivo ardor tremendo estou frio Sem causa ajuntamento choro e rio O mundo todo abarco e nada aperto É tudo quanto sinto um desconcerto Se lhe pergunta alguém por que passeando Respondo que não sei Porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora Estar aqui hoje a falar do Mário faz-me pensar que o mais natural seria Hoje o Mário estar aqui a falar de mim pelas idades, pela diferença de idades O lógico seria assim Mas é ao contrário Ou seria muito agradável estarmos hoje aqui os dois a falar sobre teatro Ou sobre poesia Que era um setor em que muito nos encontramos E de que gostávamos imenso os dois Eu comecei a dizer poesia em 1966 Parece que foi assim muito bem, mas não sou com isso Muito novo, eu sou natural de Santarém Eu queria ser ator e a única maneira que eu tinha de poder exibir-me em público Era na altura em Santarém dizer poesia Então eu comecei a dizer poesia Estaria precisamente no dia 12 de março de 1966 Para mim é a minha data histórica em que eu comecei a exibir-me a dizer poesia E a dizer que poetas Eu lembro perfeitamente do primeiro poema que eu disse É do Alexandre O'Neill Um Adeus Português Que aliás foi utilizado agora até como tipo do filme do João Botelho Exatamente Poema pouco original do Medo Que era um poema contra o Medo E nessa altura dizia-se poesia e fazia-se muitas coisas com muito medo E um poema do Manuel da Fonseca, Mataram a Tuna E um poema do Gastão Cruz Perfeitamente foram estes poemas E depois não parei, comecei a ir a convívio, a coletividade E até hoje eu já fiz, sem exagero Alguns milhares de espetáculos de poesia Sozinho, acompanhado principalmente por grandes nomes da música portuguesa Que na altura começava E até ao 25 de abril eu nunca cobrei um tostão por dizer poesia Porque eu dizia poesia, escolhia poemas como uma forma de combate E de dizer e tentar dizer em liberdade as coisas que às vezes nós não podíamos dizer Na maior parte das vezes não podíamos dizer Depois do 25 de abril eu continuei a dizer poesia e disse-me nisso É pena não haver mais gente a dizer poesia em Portugal Eu sou ator e sou simultaneamente recitador São duas personagens diferentes Talvez as pessoas, porque eu trabalhei mais na televisão Com um programa que tive ou palavras ditas Por vezes me conhecem mais como recitador Ou às vezes como dizem-me lá É o poeta, porque pensam que eu sou o autor dos poemas É urgente o amor É urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Eu, em determinada altura, estava a dirigir os atores no teatro radiofónico na RDP E não conhecia o Mário Viegas E um dia alguém me disse Era preciso um ator para um pequeníssimo papel Porque ele já estava tudo distribuído Era uma adaptação do romance do Silvagaio, o Mário E já estava tudo distribuído E de repente foi preciso preencher uma pontinha De um, enfim, um ator que fosse dizer E alguém me sugeriu lá na própria RDP Um rapaz que se chamava Mário Viegas Que tinha começado naquela altura a dizer poesia E porquê é que eu não o chamava? E eu disse Ah, mas ele não se importará? Devias só fazer três falas O papel acho que tinha só três falas Ah, não, não, ele não se importa Ele quer é começar a trabalhar na rádio Muito bem E apareceu aquele rapazinho Com um ar muito tímido Aquele ar tímido que ele tinha No fundo ele não era tímido Mas tinha aquele ar tímido E apareceu Muito profissional Me disse as frases que tinha a dizer E bem Bastante bem Pronto, e isto passou-se Foi um primeiro encontro inesquecível Incrível Porque eu estava a ensaiar O Comissário de Polícia Com o Brilho de Júlio Milita Casemiro João Vasco, etc Um elenco importantíssimo na companhia E de repente Aparece-me um miúdo Com um ar Com os olhos grandes Estranho Disse Olha, eu venho de Santarém Eu queria muito ser ator Está bem Mas tem o meu elenco todo pronto Não importa fazer figuração Eu queria ser ator E olha Primeiro Estranhamento E qualquer coisa Estranho Disse a um colega Minha Maria Sol Este miúdo tem qualquer coisa Que é diferente Está bem Você vai fazer figuração Não tem prazer nisso Pronto Havia uma marcha Tinha que se andar com os balões Algumas coisas assim Era o final do segundo lado E no dia seguinte Marcou-se uma cena com ele Que era a cena do tribunal Todos os atores Estavam sentados E aparece o Mário Viegas Com um livrinho pequeníssimo Quase não Quase não subia esse livro E foi logo exatamente Um grande impacto E a partir daí Mesmo dentro do próprio Comissário de Polícia Eu tentei desenvolver-lhe Com maior qualidade de trabalho Porque era realmente sensacional Eu conheci o Mário Eu no final dos anos 70 Trabalhei muito Com o Teatro Casa da Comédia Que era dirigida Pelo Filipe La Féria E nessa altura Estava a fazer a música De uma peça Que era o A Paixão segundo Piero Paulo Pasolini E foi aí Que conheci o Mário Viegas Ele não entrava na peça Mas na altura Era amigo Penso que Não só na altura Era amigo do Filipe E portanto Eles estavam Com um plano De fazer uma peça Sobre o Artaud E eu até Uma vez que fui a Paris Me fartei trazer Material sobre O António Artaud E a peça Não foi para a frente E fiquei com Com muita pena Que de facto é esse Porque o Mário Viegas É aqui a fazer O personagem Artaud E penso que era Indicadíssimo para tal Não se fez a peça Mas a partir daí Nasceu uma amizade Que durou sempre Bem, eu conheci o Mário Viegas Não sei como Foi na vida De ideais comuns Amigos porque Gostávamos ambos De teatro por outra Ele era o teatro E eu gostava de teatro Amigos porque Nessa relação com o teatro Fomos encontrando Afinidades Do ponto de vista Político E foi por aqui Foi por aqui Até a morte dele E foi por aqui